E aí pessoal, beleza? Durante essa madrugada no Japão, rolou um evento bem grande. Eles estavam exibindo ali as finais do Japan Championship e também as finais da Extreme Cup GP 2024. E no meio disso tudo rolou algumas revelações, eles falaram a respeito de novos produtos. Tem coisa pra comentar, mas a prioridade vai ser o lançamento agora do sábado que vem em relação ao dia de publicação desse vídeo, que é o Crimson Garuda, que foi publicado também no canal oficial de Beyblade. Temos então um vídeo completo do Crimson Garuda pra gente conferir os detalhes dele e mais umas coisinhas mais pra frente no vídeo. Vem cá, vamos direto pro vídeo oficial onde nós temos aqui a imagem do Crimson Garuda. E claro, a data de lançamento dele, como disse, é no dia 2 de novembro. Ele vai ser um booster, eu acho que vai ser o mais tranquilinho de conseguir, assim como foi o Vice Tiger aí numa comparação, né? Considerando que ele é um booster e que vem com ideias muito interessantes. Primeiramente as partes dele, ele tem aqui a Blade que é o Crimson Garuda, ele vem com 470 e com a bit nova chamada de Transpoint. É um nome que remete à mudança de modo, se a gente lembrar lá de Beyblade Burst, mas é exatamente isso que ela faz. A gente vai conferir durante esse vídeo aqui as funcionalidades dessa bit. Primeiramente, eles começam falando a respeito do Ratchet, que é o 470. A gente já conhece o 470, ele foi lançado lá no Bit, no Random Booster Vol. 3. Ele tem altura intermediária, 4 pontos ali de equilíbrio pra poder manter a estrutura do Beyblade mais equilibrada. E também pontos pra poder destravar o Beyblade e causar uma eclosão. Eles chamam a atenção pras cores que vem essa peça aqui, porque ele vem na cor carmezim, que é o nome do Crimson, que é um vermelho, né? Muito vivo, muito bonito. E eles mantêm a ideia dessas cores aqui nesse Beyblade todo. Em seguida nós temos a Transpoint, que é uma bit nova e que tem um design bem diferentão, como dá pra gente ver aqui. Primeiro ela tem essas abinhas, que eles já já vão comentar, e também um cortezinho diferenciado aqui em cima. A gente já vai entender o porquê disso. Mas primeiro, a partezinha destacada aqui é exatamente o que se refere ao nome Point, que vem. Se você lembra lá do Leon Claw, você sabe o que é uma Point. Ele tem uma área que é plana, pra que ele acelere pela arena quando estiver na parte mais inclinada, mais próxima à borda. Mas ele também tem uma pontinha aqui bem no meio, pra manter ele num modo mais defensivo. Só que a diferença pro Point comum é que ele é um pouco mais estreito na área plana. Ele é um pouco menorzinho. Então ele acaba sendo um pouquinho menos agressivo do que uma Point comum. E dá pra ver aqui pela imagem que essa bolinha fica bem mais evidente. Então ele vai ficar no modo defensivo com muito mais facilidade do que o lançamento que a gente tinha, por exemplo, com a Point padrão. Quando você lança ele num ângulo certinho, a tendência é ele ficar girando mais no centro da arena. Fica ali mais defensivo mesmo, é uma coisa mais tranquila. Quando você lança mais forte ou mais próximo à borda, aí você tem um padrão de ataque. E logo ele muda e fica numa posição mais defensiva. Mas ainda precisamos falar dessas abinhas que ele tem aqui. E essas abinhas vão fazer toda a diferença no design do Beyblade. E mais uma vez, a Takara Tom implementa mecânicas sem necessariamente colocar uma parte móvel nova. Ou mexer na estrutura das bits ou dos ratchets, enfim. Olha, o trabalho que eles estão fazendo aqui com essa ideia de mecânica é muito genial, cara. Dá uma olhada. Essas abinhas que ele está apontuando aqui são duas e ficam ali nas extremidades da parte mais próxima à engrenagem que tem na bit. Então aqui, nessa parte mais elevada, obviamente elas têm uma pequena distribuição de peso que devem ajudar um pouquinho na questão do equilíbrio do Beyblade. Mas não é só isso. O fato de ela ser curvadinha, de ela ser tipo uma lombadinha que tem ali, faz com que você possa alterar a altura do Crimson Garuda. E é muito interessante como isso funciona. Porque vai depender inteiramente da estrutura do ratchet. Mas olha só, primeiro, qual é a diferença de alturas em medidas? Ele tem o modo High, que vai ser equivalente a um High Needle, por exemplo, que fica um milímetro mais alto que as bits comuns que nós conhecemos. Ao mesmo tempo, ele também tem o modo Low, como o nome propõe. Ele tem uma altura equivalente a um Low Flat, que tem um milímetro mais baixo do que as bits comuns que a gente conhece. Então ele vai variar a altura em dois milímetros, sendo equivalente a um modo High e um modo Low, não necessariamente tendo um modo intermediário. É bem interessante eles terem trabalhado dessa forma. Agora, a maneira que a peça se encaixa, para que você tenha essa diferença de altura, é que é interessante para mim. Um comparativo rápido, que a gente está no High Mode, eles logo mudam para o Low Mode e você percebe que ele fica realmente bem mais baixinho. E o segredo desse encaixe está na estrutura do ratchet e está desde o começo de Beyblade X. Desde o lançamento de Beyblade X, essa estrutura existe. Nós já vimos como são os ratchets e eles trabalharam a bit para que funcionasse de acordo com essa estrutura. Ele vai pegar essa área central aqui e olha só. Se a gente observa com cuidado, tem dois padrões ali que você vai conseguir observar nessa estrutura mais próxima aqui ao centro, a parte de encaixe que nós temos para as bits. Então, temos um padrão aqui mais elevado, onde temos aqueles cortes que representam o número dos ratchets, vocês estão ligados, né? E nós temos uma outra área que é um pouquinho mais contida, que é um pouquinho menor, que serve como um bom suporte para você segurar melhor o Beyblade em muitos casos, enfim. Ele tem dois padrões, um mais alto e um mais baixo. Já está percebendo onde é que é o encaixe, né? Aí nós temos as abinhas que vão entrar em contato diretamente nessas partes. E olha só que interessante. No modo Low, ela vai ficar aqui nessa parte mais baixinha, que não tem estrutura nenhuma. E no modo High, você encaixa aqui de modo que ela fica em contato com a parte mais alta. E aí ele vai mudar para o modo mais alto do Beyblade como um todo. E sim, a gente sabe que as bits giram independentemente do Beyblade para que não cause muito desgaste nas engrenagens quando se conectam com a Extreme Line. E exatamente por conta desse giro livre que as bits têm, nós sabemos que sim, ela vai mudar de altura automaticamente. Então, é uma mudança de modo automática sem muita complexidade na estrutura do Beyblade. Eles estão utilizando a estrutura do design que já foi elaborado desde o começo. E provavelmente foi elaborado desde o começo exatamente porque eles já pensavam nesse tipo de mecânica, já tinham previsto esse tipo de coisa. E aí a Transpoint funciona dessa maneira. Aqui no modo High e girando mais um pouco no modo Low. Ele vai funcionar desse jeito. Mudando de altura automaticamente. Muito curioso, muito interessante, porque isso aqui tem impacto direto na interação da Blade com os outros Beyblades. Olha isso daqui. Porque a Blade é o Crimson Garuda. A primeira coisa que a gente observa aqui é que sim, é uma homenagem ao Suzaku. Coisa que a gente vinha esperando já há alguns meses, porque nós já temos quase completas as quatro feras sagradas. Que representavam anteriormente os Blade Breachers, para quem assistiu a primeira geração. Aqui nós temos então o representante da Dranzer. E como muito bem evidenciado pelo vídeo, temos aqui Cobalt Dragon, representando o Seiryu. Vice Tiger, representando o Byaku. Temos o Black Shell, representando o Gamble. E temos então o Crimson Garuda, representando o Suzaku. Fechando as quatro feras sagradas. Todas elas com um detalhe de design. E tem aquela logo de Bakuten Shoot Beyblade, que eu sempre comento. Também temos, é claro, o Cobalt Drake e o Silver Wolf. Ambos inspirados e homenageando aqui os Beyblades antigos também. Silver Wolf, claro, fazendo homenagem ao Wolborg. E o Cobalt Drake, pô, isso aqui é um dragão, cara. E pra quem não sabe, as duas primeiras versões do dragão, elas tinham giro à direita. Então, também fica aí uma espécie de homenagem, pode ser? A logo clássica de Bakuten Shoot Beyblade pra gente lembrar. Porque essa parte em cinza atrás é o triângulo, o designzinho que a gente sempre procura nas bits. Mas vamos falar do formato e da funcionalidade, da interação da Blade e do Crimson Garuda com os oponentes agora totalmente focado em Beyblade X. Ela possui duas grandes lâminas, dois grandes pontos de impacto. Até se a gente observa aqui, a gente vê que o Crimson Garuda é muito oval. E a comparação que muitas pessoas fizeram com o Imperial Dragon de Beyblade Burst faz muito sentido. Porque o Imperial Dragon também era muito oval, ele era muito agressivo nesse aspecto. Só que, claro, o Imperial Dragon tinha muito mais peças móveis, mecânicas, materiais diferentes. A ideia era um pouquinho diferente, embora o formato lembre bastante. Crimson Garuda é feito pra dar impactos fortes e não só de uma maneira. Primeiro que ele possui dois formatos ali no seu principal ponto de contato. Então, se ele tá no modo mais baixo, ele vai interagir com o oponente de uma forma. E se ele tá no modo mais alto, ele interage de outra forma. Eles explicam aqui, evidenciando as duas partes. Como a gente consegue observar aqui, em amarelo ele tem um formato mais de Upper. E em vermelho ele tem um formato mais de Smash. Então ele se expande um pouquinho, ele fica um pouco mais alto, mais pro final do ponto de impacto. E faz com que isso tenha uma interação diferente. Primeiramente, na parte de cima, destacado em amarelo, você observa que ele tem um pequeno Upper Attack. Ou seja, ele vai jogar o oponente pra cima. Se ele tiver no modo mais baixo, coisa que a Beat dele permite, como a gente já viu. Ou seja, se ele enfrenta um oponente mais alto que ele, ele vai derrubar o oponente empurrando ele pra cima. Já esse ângulo aqui, na parte de baixo, claramente é um Smash. A gente conhece, por exemplo, pelo Hell's Hammer. Que a gente viu que tem Smashes muito semelhantes aqui. Talvez um pouquinho maiores. Esse tá um pouquinho mais tímido. Mas ele funciona dessa maneira também. Ou seja, quando ele enfrentar oponentes mais baixos, especialmente aqueles que sofrem com o Smash. Que é o caso aqui do Shark Head. Ele vai inclinar o oponente pra frente, pra baixo. E vai fazer com que ele perca completamente a sua estabilidade. Então ele funciona de duas maneiras. Ele interage de duas formas, dependendo da altura que ele tiver. E lembre-se que a Beat permite que ele mude de altura automaticamente durante a batalha. Muito legal, como eles pensaram, né? E esse daqui é o Crimson Garuda. Que será lançado no dia 2 de novembro de 2024. Como um booster. Ele vai lançar junto com uma porrada de outros produtos. A gente já viu. Temos o Samurai Saber. Temos o Customize Set Unique. Que vem com muita peça, muito Beyblade. Mas eu sinto que esse daqui vai ser especial. Porque ele tá representando a Dranzer, que muita gente adora. E também pelas suas mecânicas tão bem pensadas, interessantes. A Beat Transpoint vai funcionar da mesma maneira de alteração de modos. Por conta da estrutura dela em todos os Ratchets. Porque todos eles têm a mesma estrutura ali naquele encaixe. É genial, cara. Na boa. Estão feitas, obviamente, algumas batalhas. Pra gente entender um pouquinho mais da funcionalidade do Crimson Garuda. Primeiro round aqui vai contra o Shark Edge. Porque eles vão ver a questão do Smash. Eles vão começar no modo High. E tudo mais. Pra gente ter essa interação. Pra ver como que as coisas funcionam. E aí, é burst imediato. Porque foi forte a porrada. Porque o Crimson Garuda é todo quadradão. Ele é naquele formato oval. Só que ele tem pontos de contato quadrados. Aí ele dá um impacto bem forte. Em seguida, ele vai no modo Low. Contra o Night Lance. Que é um Beyblade muito alto. E aí a gente vê a interação. Que vai mudar um pouquinho. E ele vai desequilibrar o Night Lance também. Então é claro. Aqui nós também estamos na arena. Que altera a altura ali no centro. Então é muito tranquilo pro Crimson Garuda ter uma interação eficiente. E beneficiar esse lado de Upper Attack. Que funcionou muito bem. Mas ainda não terminou o vídeo. Porque eles anunciam, claro. O Asia Championship. Que é o campeonato asiático. Que vai acontecer no dia 1º de dezembro. E vai reunir os campeões dos principais países asiáticos. Que tem Beyblade disponível. E a gente sabe. Essa logo maravilhosa. Em dourado. Com esse branco e tudo mais. Eles iam lançar um produto especial quanto a isso. Comentei há uns vídeos atrás. E o produto que eles vão lançar. É esta maravilha aqui. Que é o Drum Deck Starter. Que vem nas cores. Da logo do campeonato asiático. Ele tem um metal coat white. Então ele vem pintado de branco. Com detalhes em dourado. Nos três Drans que vem aqui. O que mais me deixou curioso. São esses combos doidos. Que eles inventaram aqui. Eu não sei de onde que surgiu isso. Mas ele vem com um Dransword 480 Disc Ball. Ele vem com um Dran Buster 370 Needle. E também com o Dran Dagger 960 Low Flat. O Dran Dagger é o que faz mais sentido para mim. Mas de qualquer maneira. Esses Recolors estão lindíssimos. E esse produto já está disponível para encomenda. Lá no Takara Tomy Mall. Não sei como é que vai ser a venda fora do Japão disso daqui. Mas ele também vem com um lançador. Que vem em branco, preto e dourado. E é muito bonito. É muito colecionável. Mas pessoalmente esse aqui é um produto de evento. Coisa que eu acho que não usaria. Por também já ter as outras peças disponíveis. Sem a tinta por cima. Esse aqui é um produto para você guardar na coleção mesmo. Porque ele é especial. É o primeiro campeonato asiático que vai rolar de Beyblade X. No final eles fazem uma propagandinha do jogo e tudo mais. Mas não é aqui que eu quero chegar ainda. Porque como comentei no começo do vídeo. Durante essa madrugada de sábado para domingo aqui no Brasil. Foi exibido o Japan Championship. E também a Extreme Cup 2024. Nos intervalos entre uma batalha e outra. Entre um bloco e outro. A gente tinha revelações de novos produtos da Takara Tomy. Incluindo ali a revelação do Crimson Garuda. Que eles mostraram na vida real e tudo mais. É mó bonitinho. As cores são muito mais vibrantes do que aparentam no vídeo. Mas eles revelaram outras coisas que me deixaram bem, bem curioso. Primeiro de tudo, eles revelaram aqui para a gente um Cobalt Drake sem tinta. Um Cobalt Drake Clear. Coisa muito linda. Esse Cobalt Drake aqui, eu já tenho me assuspeita de onde ele vem. Como é que a gente pode conseguir essa beleza aqui. Mas ele vem assim, sem tinta. E com o plástico transparente com o seu Gear Chip em tons de cinza. Para ficar ainda mais premium, vamos dizer assim. E não só isso, ele vem com o Combo Stock. Ele vem com o 460 Flat. Com o 460 também totalmente claro. Translúcido. E com a Bit Flat em branco. Esse cara aqui vai ajudar a vender o produto que ele vem, hein? Não tenha dúvidas. Mas lembra que eu falei para vocês? Olha, eu acho que um Cobalt Drake só vai ser lançado um ano depois, no fim de 2024. Quando a Takaratomi tirar ele do Rare Bay Gat. Vai acontecer o mesmo com o Aero Pegasus. Relaxa. Mas então teremos um Cobalt Drake sem tinta. Bonitão. Só que eles revelaram outras coisas também. Eles revelaram duas silhuetas de Beyblades novos. A primeira silhueta que eles revelam é bem preocupante. É um círculo. Mano, o que é isso aqui? É claro, é uma silhueta. A gente não sabe como que é a peça na vertical. A gente não sabe se ele é ondulado. A gente não sabe se ele tem Smash, se ele tem Upper, se ele tem alguma coisa que vai derrubar. Porque esse negócio é um círculo. A única coisa que nós temos é esse detalhezinho aqui embaixo. Que tem essa curvinha diferenciada e que eu não sei pra onde que vai esse design. Isso aqui pode ser muito perigoso pro meta. Porque ele é mais circular do que o Wizard Rod. O que que é isso aqui? Não sabemos. A gente só tem a forma, o contorno visto de cima da peça. Então a gente não tem ideia do que que pode vir aqui. Mas de novo, Beyblade é um jogo tridimensional. Como que ele é na vertical a gente não faz ideia. Mas é preocupante. Eles também revelaram uma outra silhueta. Dessa vez um pouquinho mais agressiva. Lembra um Cobalt Drake, mas não é exatamente. Ele tá um pouquinho mais agressivo. Ele tem quatro pontos aqui. De impacto que são não tão quadradões. Eles são um pouquinho circulares, mas eles são bem evidentes. Há quem diga que poderia ser um Gaia Draguma. Alguma coisa assim. Eu não tenho muita certeza disso. Mas a gente sabe que em dezembro vão lançar dois produtos. O primeiro produto vai ser um Starter. E nós também teremos um Random Booster. Então esse cara aqui pode ser ou o Starter ou o Random Booster. Essa bola aqui vai ser também ou o Starter ou o Random Booster. Provavelmente um deles é o prêmio do Random Booster. E esse Cobalt Drake vai vir no meio da coleção do Random Booster. Provavelmente um segundo raro. Uma coisa assim que eu já suspeitava e vinha comentando em lives com vocês. Então teremos o Cobalt Drake no meio do Random Booster. Teremos esse círculo aqui. Mano, eu não sei o que vai ser isso aqui. Essa peça me dá medo pro competitivo. Eu espero que eles mantenham o jogo equilibrado e não quebrem. Mas é preocupante. E também teremos esta outra peça aqui. Argumenta-se ser um Gaia Dragoon. Eu ainda não sei. Porque não faz muito sentido. Pode ser um Beyblade inteiramente novo. A interação vai ser interessante. E ele é muito agressivo. Provavelmente um tipo ataque. Mas no fim é isso. Essas eram todas as novidades que eu tinha pra comentar com vocês. E eu estou curioso pra saber a sua opinião. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho comprido. Porque eu precisava falar a respeito do Crimson Garuda em detalhes. Como eles mostraram a mecânica. A Transpoint ficou tão genial. Tão interessante. Que eu acho que valia a pena um destaquezinho a mais. Porque como eles estão fazendo mecânicas. Com a mobilidade de peças que existe em Beyblade X. Desde o começo da geração. E tudo funciona. Todos os encaixes estão ali. São bonitos. Eu estou impressionado com a criatividade. Com a engenhosidade da Takara Tomy. Para essas mecânicas que eles estão elaborando. E claro. Essas silhuetas. Principalmente aquele círculo que me assusta bastante. Em questão de competitivo. E finalmente um Cobalt Drake. Comenta sobre tudo isso aqui embaixo. Eu estou curioso para saber a sua opinião. Não se esquece de deixar um gostei. Que me ajuda muito. E claro. Se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Porque tem novidades a qualquer momento. Quando a Takara Tomy lança coisa nova. Quando a Hasbro anuncia coisa nova. Estou aqui para fazer vídeo. E falar para vocês. Além é claro das análises. Dos testes de performance. O canal está bem completo. E eu acho que você vai curtir. Se inscreve. Que aqui a gente fala sobre tudo relacionado a Beyblade. Valeu. Um abraço. E a gente se vê na próxima. Até mais.